Vem com nós, vai participar da ostentação Se quer diversão, tom aceito o convite que a ostentação vai começar Vai na agenda de ideia, aperta o PTT, dá um sal, pros mano encostar É assim que nós tá tirando o descanso, o som tá maneiro, tudo muito bom O cheiro de coco batendo no cristal, pra estourar o xandão Tom além do verde, aponta pro alto, faz o pedido pra legalizar Como sempre faz a fila das piranha com o bonde, escolher qual quintal vai levar Tem mano que não sabe nem escolher, sai apontando pra qualquer menina Da nada é só Deus, aqui encosta com o bonde, que nós patrocina a história do xandão Que nós tá indo a caminhão do nosso iate, a garajita cheia E as bandida perguntam se tem teste de travesseira, que nós tem Tem, mas não é da Toyota, é das truentes, saca das botas de gala de ouro Que eu posso contigo que elas vem, então vem com nós Participar da roceantação, se tá cansada de carregar os quilos do gordão Então passa pra cá, vou porcar, vou fazer o meu papel E se alguém perguntar, se claro do pingente é o jeito Meu filho Gabriel, ou estoura o xandão Que nós tá indo a caminhão do nosso iate, a garajita cheia E as bandida perguntam se tem teste de travesseira, que nós tem Tem, mas não é da Toyota, é das truentes, saca das botas de gala de ouro Que eu posso contigo que elas vem, ou vem com nós Participar da roceantação, se tá cansada de carregar os quilos do gordão Então passa pra cá, vou porcar, vou fazer o meu papel E se alguém perguntar, se claro do pingente é o jeito do meu filho Gabriel Ou estoura o xandão, que nós tá indo a caminhão do nosso iate, a garajita cheia E as bandida perguntam se tem teste de travesseira, que nós tem Tem, mas não é da Toyota, é das truentes, saca das botas de gala de ouro Que eu posso contigo que elas vem, ou vem com nós Participar da roceantação, se tá cansada de carregar os quilos do gordão Então passa pra cá, vou porcar, vou fazer o meu papel E se alguém perguntar, se claro do pingente é o jeito do meu filho Gabriel É o jeito do meu filho Gabriel, vem com nós E se alguémdo, vem com você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau